Olá galera, belezinha? Sou o Guto e hoje a gente está aqui para um novo tutorial da minha série de tutoriais de Unity 3D visando a programação em C Sharp Bom, estou aqui no meu canal, vocês podem ver Antes de iniciar o vídeo, eu queria falar de duas coisas duas ou três coisinhas a primeira coisa delas é o canal do Sérgio Fá ele está inclusive criando uma série de como desenvolver um jogo do zero falando sobre Blender, Scoop Trees, Gimp e depois Unity também então, recomendo fortemente o canal do Sérgio Fá inclusive os inscritos dele crescem muito rápido porque o produto é de qualidade e as aulas são muito fáceis de compreender além de serem engraçadas por incrível que pareça serem engraçadas então, recomendo fortemente os vídeos dele inclusive para você que queira importar os seus próprios modelos para usar nas nossas aulas de Unity então, você pode estar aprendendo com ele os conceitos básicos de Blender os conceitos básicos de Scoop Trees retopologia no Blender e tudo isso ele está mostrando nas aulas para vocês então, eu vou estou mostrando agora o link nesse box nesse link box que está aparecendo aqui ao redor do canal dele Sérgio Fá Games então, fica a dica aí para vocês que quiserem um conteúdo legal sobre programas e modelagem 3D e escultura 3D também muito bom, eu recomendo segunda coisa que eu queria falar é sobre o meu blog que eu criei hoje sobre desenvolvimento de jogos eu vou estar falando sobre sistemas que eu estou usando nas minhas videoaulas sobre os meus scripts postando scripts respondendo dúvidas e postando sobre desenvolvimento de jogos em geral lá o link está aparecendo agora para vocês no vídeo e vai estar na descrição também não prestem muita atenção no layout porque provavelmente quando vocês forem ver vai estar bem porco ainda porque eu comecei ele e hoje ainda vou desenvolver um BG no Gimp e botar lá para ficar bem da hora então, eu acho que era isso que eu tinha para falar além de falar também sobre pedidos de videoaulas quem quiser estar fazendo pedidos é só se inscrever no meu canal depois me mandar um e-mail ou uma mensagem pessoal via YouTube com o conteúdo que você quer que eu apresente e o link para o seu canal do YouTube e eu vou estar desenvolvendo o vídeo o mais rápido possível se estiver dentro do meu conhecimento, é claro eu vou responder um e-mail com isso e também com a previsão de upload do seu vídeo então, fica aí também a dica para vocês se tiverem uma dúvida maior que está complicado de entender eu vou tentar ajudar vocês então, o que a gente vai estar desenvolvendo nessa aula foi algo que eu prometi na aula passada que seria o sistema avançado de inteligência artificial uma coisa mais além daquele simples follow player que a gente tinha feito na aula passada que era simplesmente seguir o player a seco sem nenhuma procura caso ele estivesse atrás de uma parede o objeto ia querer atravessar a parede acho que ele poderia fazer isso então, nessa aula a gente está usando um sistema de de nodes de nós de waypoints que são pontos referenciais para onde o inimigo pode passar para chegar até o player inclusive, eu fiz esse cenário porquinho aqui no blender em dois minutos só para ficar melhor do que um cenário feito na unit porque até demoraria mais para fazer na unit então, eu tenho essa coisa porquinha aqui eles fazem qualquer coisa aí para depois na hora da montagem da cena mesmo para testarem então esse aqui é meu inimigo e esse aqui é o meu player então através desses nós ele vai tentar calcular o caminho mais próximo para chegar até o nosso player em tempo real ele vai definindo os waypoints pelos quais ele deve passar e por ser em tempo real isso está causando alguns bugs ainda mas eu vou estar tentando resolver e em próximas aulas eu vou estar postando se possível ajustes a esse script que eu estou chamando de Search Target System Waypoint Based inclusive está o nome aqui e por isso está esse nome esquisito aqui no script STSWPB é a abreviação do que eu falei então vocês podem ver agora se eu executar meu jogo aqui que aqui o nosso inimigo ele segue e chega até onde está o player eu não desenvolvi nenhum sistema de combate qualquer coisa assim porque o meu objetivo é desenvolver mesmo o Pathfinding tinha essa curiosidade desde os tempos de Blender e tal e agora eu consegui fazer isso inclusive se vocês forem estar usando o código que a gente vai estar aprendendo nessa aula para algum projeto de vocês eu pediria para vocês creditarem o código mesmo que for só a estrutura deles para vocês creditarem a mim porque foi um esforço de alguns dias para tentar deixar ele o melhor possível eu vou continuar trabalhando nele para lançar versões melhores e vou estar postando elas no meu blog então aqui eu posso inclusive trocar a posição do meu player a posição pode ser alterada em tempo real eu estou estou movendo aqui para as posições que eu sei que não vai causar bug eu acho que eu já vou mostrar para vocês alguns bugs eu não sei se eu quero mostrar para não para não deteriorar a imagem do meu produto estou tentando passar o produto aqui e está cheio de problema cheio não tem um problema é chatinho que acontece as vezes mas olha só esse caminho aí foi fácil olha só por exemplo esse aqui ainda ele já me retorna um erro que ele não conseguiu encontrar nenhum caminho possível então tem esses probleminhas ainda olha só mas olha ele vai tentar chegar até mim passou por dentro do prédio inclusive passou ele por dentro vamos ver para cá ele encontra o caminho mais próximo olha só bem legal bem interessante olha só ele vai ele olha foi foi está aí está em mim olha só agora deu novamente essa essa referência de que retornou um game object nulo no meu método mas eu vou estar consertando isso vou estar postando depois para vocês inclusive se vocês quiserem dar uma uma ajustada no código se vocês quiserem tentar resolver esses problemas ou quiserem resolver postem nos comentários postem no meu blog me mandem um e-mail então como resolver esses probleminhas aí que eu vou estar postando em outras videoaulas vou dar os devidos créditos aqui ajudou a consertar esses bugs aqui então agora vou iniciar a videoaula espero que vocês compreendam tudo de preferência então essa aula vai ser bastante longa ela vai tomar no mínimo acho que umas 3 partes vai ser longa porque o código o algoritmo é mais extenso então eu vou estar tentando explicar ele a fundo mesmo e é isso aí então passado essa parte introdutória agora eu já criei um novo projeto aqui eu chamei ele de search target system então aqui eu vou estar desenvolvendo o meu projeto eu vou começar já criando um script toda a parte agora de scripting vou estar criando e depois eu vou fazer a cena mesmo a cena de testes vou estar chamando de search target target system search target system ok nessa aula a gente além de usar array vai usar listas também listas são um pouco diferentes de arrays pelo menos os arrays de C sharp que são os pré-definidos que a gente pode usar cruamente assim com o código seco é que as listas oferecem a possibilidade de a gente adicionar adicionar coisas ao array depois dele já ter sido criado oferecem a possibilidade da gente deletar um ou vários itens específicos do array e tem essa essa possibilidade mais vasta de controle do que tem dentro da nossa lista eu vou estar usando pra não precisar criar um array todo o santo frame e diminuir meu frame rate depois então eu vou criar no start eu vou criar essa lista pra eu poder ter acesso depois no meu método que vai retornar o caminho mais próximo então pra isso eu vou usar system.collections.gineart isso aqui basicamente faz com que sejam sejam retornadas todas as todas as classes e todos os métodos desse desse sistema aqui pra que eu não precise estar sempre por exemplo ao acessar meu array ao acessar o método add do meu array eu vou poder digitar por exemplo nome do array ponto add e aqui algo que eu queira adicionar ao invés de eu adicionar de eu digitar nome do array ponto system ponto collections ponto generic ponto add tá então é pra isso que eu tô importando esse sistema inclusive ele já me dá as opções de de uso do add dentro do monodevelop não vou tá precisando ficar cegamente digitando as keywords eu vou ter o acesso já no monodevelop então pra criar uma lista é um pouco diferente eu vou fazer dela uma lista privada eu não preciso ter não preciso ter o conhecimento dela no meu no meu inspetor a não ser que vocês queiram mas isso fica a critério de vocês então private list a gente abre e fecha essas paradinhas aqui é o símbolo de menor e de maior e dentro disso a gente insere o tipo de variável que essa lista vai conter no nosso caso vai ser uma uma lista de game objects que vão ser os nossos os nossos waypoints e depois o nome da variável que vai ser waypoints list além dessa eu também vou estar criando uma lista que vai ser o meu alvo private também private private transform vou chamar de player mas vocês podem estar chamando de target de alvo de objetivo qualquer coisa bom aqui na void start eu vou ter que fazer algumas coisas primeiramente na void start eu vou adicionar todos os objetos na minha cena que contém uma tag waypoint para essa lista então eu vou fazer isso na void start para poder fazer isso apenas uma vez na execução do meu jogo pelo menos na vez que eu executar depois quando fecha o jogo abre de novo ele cria a lista de novo porém isso vai impedir a criação de waypoints em tempo real então até vai dar para criar mas eles não vão ser adicionados à lista então primeiro eu vou estar setando o valor da minha variável player ela vai ser igual a um gameobject que contém a tag player então gameobject.findgameobject with tag no singular tenho certeza disso a tag é player eu estou usando essa tag porque ela já é pré-definida da unit então eu não vou estar precisando criar uma nova tag perder tempo com isso e como a minha variável é transform eu vou estar acessando o transform desse gameobject que eu acabei de captar aqui bom eu falei que a gente ia estar usando listas mas a gente também vai estar usando arrays nosso primeiro array vai ser um gameobject eu vou chamar de waypoints ele vai ser igual a gameobject .findgameobject agora sim no plural e eu vou chamar a tag de waypoint essa tag ainda não existe eu vou criar depois então esse array pega todos os objetos na cena que contém uma tag waypoints e leva para dentro dele porque a gente está criando essa variável gameobject esse array para a partir dele adicionar os objetos que foram captados aqui a nossa lista parece meio confuso mas acho que é simples de entender então a gente vai estar usando o for each também que já foi abordado em outras aulas ou em outra aula não lembro se é no singular ou no plural agora então for each que significa basicamente para cada eu vou estar criando um gameobject uma variável temporária que eu vou chamar de novo waypoint new waypoint dentro da minha do meu array waypoints então para cada para cada objeto que tiver dentro desse desse array waypoints eu vou estar dando vou estar criando uma variável para cada para cada elemento e essa variável vai chamar new waypoint e eu crio ela para ter acesso aos componentes desse objeto para ter um acesso e eu posso fazer aqui o que eu quiser agora com essa variável que eu declarei e eu vou estar adicionando esse gameobject à minha lista como é que eu vou fazer isso eu digito o nome da minha lista que é waypoints list e agora o método eu quero adicionar esse gameobject à minha lista então .add e agora o nome do objeto que eu quero adicionar é new waypoint então ele vai fazer esse loop do for each até que todos os objetos tenham sido passados e adicionados à minha lista waypoints list ok antes de declarar esse for each eu vou estar tendo que criar uma lista vazia a partir da minha lista waypoints list então eu vou setar um valor a ela mas esse valor vai ser uma nova lista vazia então waypoints list vai ser igual nova lista nova lista de game object então ele já me dá o o acesso aqui a minha lista então nova lista game object insiro parênteses e fecho eles e ponto e vírgula então aqui eu criei uma nova lista vazia agora vocês devem talvez estar se perguntando por que simplesmente eu não posso fazer waypoints list waypoints list igual a waypoints você pensou ah são dois arrays eu vou adicionar um ao outro não é assim que funciona eu já tentei fazer isso e não dá não dá são são variáveis inclusive são variáveis diferentes isso é uma lista acho que é uma lista isso aqui é um array são variáveis diferentes então não tem como juntar as duas coisas elas não se misturam então não presta isso aí não ok eu vou antes de continuar para a minha para a minha função mesmo para o meu algoritmo eu vou estar definindo o meu inimigo com uma cor azul e o meu personagem o meu player com uma cor aliás bem o contrário o meu inimigo com uma cor vermelha e o meu player com uma cor azul então como eu tenho aqui já uma uma variável player então já vou ter acesso ao material do player então o player ponto material ponto color aliás deixa eu ver uma esqueci de acessar o método renderer player ponto renderer ponto material ponto color é igual a color agora com letra maiúscula ponto blue então a cor do material do player vai ser azul e agora eu posso acessar a minha cor já que eu estou pensando como inimigo estou desenvolvendo um script para mim inimigo então transform sou eu ponto renderer ponto material ponto color vai ser igual a color ponto agora red ok isso vai fazer com que nosso alvo fique azul e nós fiquemos vermelhos para ter uma diferenciação ok é nesse tutorial a gente vai estar trabalhando com dois métodos um vai ser um método que vai encontrar o melhor caminho e ele vai retornar um game object que vai ser o nosso waypoint e outro método vai fazer o sistema de seguir de seguir o game object atual então primeiro eu vou estar criando o sistema de seguir que vai ser uma void não vai retornar nenhum valor vai apenas fazer o que eu defini eu vou nomear tudo em inglês porque eu acho inglês melhor porque a gente não precisa de ficar inserindo essas proposições que tem em português por exemplo de distância do alvo até não sei o que a gente pode abreviar melhor você pode deixar em português ou adicionar comentários para definir para definir o que cada coisa define para definir o que cada coisa define para definir o que cada coisa faz porém eu acho que não deve haver problema em usar o inglês porque programação é praticamente inglês de ponta a ponta então é bom se acostumar quem não está acostumado é bom se acostumar com o inglês porque programação é inglês então não tem uma linguagem traduzida então por isso eu vou estar usando o inglês então aqui vai ser a minha void follow a minha void follow vai ter uma variável do tipo game object que vai ser vou chamar ele de waypoint esse waypoint vai ser o game object retornado pela minha função que vai captar o waypoint mais acessível inicialmente ele vai ser igual a null null quer dizer que não vai ter nada anexado a ele mas por que eu preciso criar um game object e dizer que não tem nada anexado a ele porque se eu não dizer que pelo menos não tem nada anexado a ele eu não vou estar podendo usar essa variável porque vai me retornar um erro dizendo que uma variável sem valor não pode ser usado então agora ela tem um valor o valor dela é nulo agora isso aqui pode parecer inicialmente meio confuso mas eu vou fazer uma checagem se há alguma barreira entre o meu destino e eu porque se não houver nenhuma barreira entre o meu destino e eu digo barreira muros paredes eu posso simplesmente ir até ele e não não precisar achar o e-point mais próximo porque é inútil e gastaria tempo de processamento então eu faço isso do seguinte modo se eu acesso eu acesso aqui a classe physics o método linecast linecast retorna uma bull ele retorna verdade se houver algum colisor entre os dois pontos que eu vou passar agora eu vou criar digamos assim uma linha imaginária entre entre mim e o meu alvo que é player.position se isso aqui for verdade ou seja se houver algo entre entre o meu entre o meu a minha posição e o player então eu vou estar executando chamar o código para chamar o código como é que eu posso dar um nome dar uma descrição interessante o método para detecção de waypoints ok então e se não houver esse colisor mover-se normalmente até o destino ok aqui eu já faço a minha checagem e agora vai ser praticamente uma cópia crua uma cópia descarada da aula passada que vai fazer a movimentação na aula passada a gente criou um vetor 3 eu acho que nomeamos de direção eu vou simplesmente nomear de dir aqui para abreviar ele é igual ao meu waypoint.transform.position menos a minha posição e isso tudo normalizado retorna um valor máximo de 1 para cada eixo isso seria mais ou menos a variação o delta a diferença relativa entre um ponto e outro isso é base para a nossa movimentação olhando para o alvo que a gente quer e se movendo nessa direção então a nossa transform.position vai ser a cada frame que essa função for chamada vai ser adicionada dir multiplicado por time.delta time e eu vou multiplicar por 5 para ter um movimento maior eu sei que o 5 vai dar um movimento bem legal já testei antes eu não vou estar usando variáveis agora porque eu acho inútil é um script de teste então não vou precisar desses requifes também vou estar criando a rotação transform.rotation que é para olhar na direção do meu waypoint transform.rotation vai ser igual a quaternion na aula passada eu criei uma variável do tipo quaternion e depois anexei ela ao transform.rotation eu não preciso fazer isso eu posso fazer direto então eu posso definir direto um valor para transform.rotation então transform.rotation eu vou estar chamando quaternion ponto look.rotation e aqui o meu vetor relativo que é dir pronto aqui a gente já tem o nosso código follow praticamente pronto então o que falta acontecer aqui ainda a gente checou se há algum colisor entre transform.potation e player.potation se isso aqui retorna true então há o condisor e vai ser chamado o nosso algoritmo que vai procurar pelos waypoints se não o nosso waypoint é o próprio player então a gente vai anexar um valor a waypoint waypoint vai ser igual a gameobject ponto find gameobject with tag player como eu declarei o player como um transform eu creio que eu não posso nem convertê-lo a um gameobject para anexar aqui então eu estou fazendo essa procura novamente a mesma procura que eu fiz aqui em cima na void start só que sem acessar o transform então nossa void follow está praticamente pronta eu já vou chamar ela aqui na void update para eu não esquecer depois então como a gente tem aqui comentado aqui a gente vai chamar um método para detecção de waypoints só que esse método ainda não está criado então vamos criar vamos para a parte agora mais complicadinha a gente vai estar usando várias variáveis vamos estar usando também um loop um for each vamos criar agora nosso método que vai retornar o waypoint mais acessível não vai ser um void vai ser um gameobject porque a gente quer que retorne uma variável desse tipo de gameobject eu vou chamar de better way ou seja o melhor caminho em inglês não vai ser necessário eu receber parâmetros aqui então eu simplesmente vou abrir nosso código agora eu já posso adicionar um valor a meu waypoint caso houver um colisor porque eu já criei o meu método não que eu não pudesse associar antes mas agora eu já tenho método e já vou ter o nome do método já pré-definido no mono então waypoint vai ser igual ao gameobject retornado do nosso método better way então caso houver algum colisor better way vai ser executado e o valor retornado vai ser anexado a waypoint aqui eu vou estar criando o gameobject que vai ser retornado eu vou chamar ele de better way e ele a princípio vai ser um gameobject nulo eu preciso definir um valor a ele aliás eu vou chamar o meu gameobject de find better way o método é encontrar o melhor caminho para que possa haver uma diferenciação entre o nome da variável do gameobject e o nome do método então eu vou só mudar aqui em cima ok bom agora pode parecer meio complicado que eu vou fazer aqui meio besta mas eu vou criar um float que vai ser a distância até o infinito a princípio não vai ter muita lógica então vai ser um float eu vou chamar ele de distance to better way que seria a distância até o waypoint de melhor caminho encontrado que vai ser igual math math é a estrutura math e o método infinity isso vai retornar um valor infinito pra que isso? pra que a gente tenha a gente vai checar pelo waypoint mais próximo e que também é é que também siga alguns outros parâmetros definidos mas um dos dos parâmetros passados vai ter vai ser de que ele precisa estar ser o mais próximo de mim possível então pra isso a gente cria esse valor que representa o infinito porque se a distância de mim até o gameobject for menor do que essa distância até o melhor ponto encontrado ele vai ele vai ele vai continuar o código então pra pelo menos a gente ter certeza de que um uma distância vai vai passar a gente cria um infinito porque qualquer distância vai ser menor do que o infinito aqui continuando o código vocês vão entender isso melhor então agora que vem a parte da lista realmente a gente vai estar chamando o forage então para cada gameobject eu vou chamar de go a abreviação pra gameobject dentro da minha lista waypoints list então pra cada objeto que houver dentro dessa lista eu vou estar fazendo a seguinte checagem eu vou estar criando um float que vai ser a distância vou abreviar pra dist dist to dist waypoint essa distância vai ser basicamente a distância entre mim e o waypoint que eu estou checando nesse momento ou seja transform.position e go.transform.position go é o gameobject atual do forage vocês podem ver aqui go bom acho que o vetor 3 pra quem está acompanhando minhas aulas já usei ele na aula passada então você passa basicamente duas posições dois vetores 3 e é retornado um valor positivo que representa a distância em módulo então não vai ter nenhum problema se você inverter colocar o go.transform.position como primeiro parâmetro e o transform.position como segundo parâmetro em módulo a distância vou criar um outro float vou chamar ele de just waypoint to target essa vai ser a distância do waypoint que eu estou checando agora até o meu alvo aliás aqui repetir simplesmente repetir o parâmetro é do go é do meu waypoint atual até o objetivo que é player player.position a princípio também não vai ter nenhuma lógica criar essa variável mas eu vou estar usando para fazer as checagens depois e por último um float just to target essa vai ser a distância de mim até o objetivo final então de mim transform.position até o objetivo final player.position bom os floats foram declarados agora falta mais uma é falta mais uma variável que vai ser ela vai checar se há algum colisor entre min e o waypoint atual a gente vai usar o mesmo método linecast deixa eu achar aqui aqui então vai ser uma ela vai checar vou chamar ela de wall between do inglês seria parede entre então se houver uma parede entre 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 eu e e waypoint entre mim e waypoint vai retornar a verdade verdadeiro true se não tiver vai retornar false isso vai ser igual a physics .linecast uma linha imaginária do meu vetor inicial que é transform.position eu sou o vetor inicial e o meu vetor final que é o go.transform.position é o meu waypoint bom as variáveis foram setadas agora eu vou fazer a checagem a primeira delas é if se a distância a distância para waypoint for menor do que a distância para o melhor caminho agora vocês podem entender o que eu falei antes sobre o infinito porque a primeira coisa que a gente vai checar é se a distância para waypoint é menor do que a distância atual para o menor waypoint até então encontrado e por padrão inicialmente ele vale infinito então com certeza um waypoint vai pelo menos um se houver um esse um já vai ter a distância menor do que infinito isso vai fazer com que a gente tenha realmente o mais próximo o waypoint mais próximo a gente vai checar também outra coisa se se a distância para o alvo se a minha distância para o alvo é maior do que a distância do waypoint até o alvo por que isso? porque eu vou querer ir para um waypoint que esteja mais próximo do alvo do que eu estou a princípio essa seria a ideia principal a não ser que haja paredes e essas coisas mas isso a gente vai estar adicionando exceções depois então o que isso faz? o que tem que haver também é que a distância a minha distância até o alvo tem que ser maior do que a distância do waypoint até o alvo e outra coisa não pode haver paredes então wall wall between tem que ser igual a falso vou abreviar para if not wall between com a exclamação lá frente então isso é os três requisitos iniciais para o código principal funcionar esse seria o caminho mais straight forward mais direto para frente que a gente teria e o código mais básico para a gente fazer o patch find ele não funciona sozinho ele precisa de um auxiliar para quando nada ser retornado daqui então para o if passar tudo isso aqui tem que ser verdadeiro não pode ter uma parede entre o waypoint e me e eu não pode ter aliás a distância desse waypoint para o alvo final tem que ser menor do que a minha distância até o alvo final e a distância dele tem que ser menor do que qualquer outra distância até antes armazenada então para quando isso acontecer eu vou atualizar a minha distância até o melhor caminho porque quem passou por aqui significa que tem uma distância menor do que distância do better way então eu vou atualizar essa distância do better way para dist to waypoint então agora a menor distância possível é a minha distância até o waypoint então a cada waypoint que estiver mais próximo de mim essa distância vai sendo atualizada até eu encontrar o mais próximo e mais nenhum passar por essa checagem de distância e também o meu better way que a minha gameobject está sozinha ali em cima que eu declarei antes que vai ser a gameobject retornada ela vai ser igual a do do é um objeto dentro desse for each então o objeto que passar por essa checagem vai ser vai ser armazenado na variável better way que depois vai ser retornada publicado né não não muito né então vamos pra frente vou adicionar um comando else se isso tudo falhar se isso tudo falhar eu vou criar uma nova variável bool e ela vai checar se há uma colisão entre um waypoint e o player ele vai encontrar um waypoint que não que não tenha que não tenha colisão que tenha o caminho livre dele até o player que não tenha nenhuma parede entre ele e o player pra que o nosso objeto o nosso o nosso inimigo possa avançar até esse waypoint então a boa eu vou chamar de waypoint to target collision a gente precisa de uns nomes meio meio extensos pra não causar nenhum falta de compreensão porque a gente tem várias variáveis aqui a gente está trabalhando com várias variáveis então a gente acessa a classe physics o método linecast e lança uma linha imaginária de go.transform.position que é o meu waypoint até o destino player.position ok então se não tiver se não houver um colisor entre então se waypoint to target collision for false o meu better way o meu melhor caminho pra eu ir vai ser igual a esse waypoint que a gente está fazendo a checagem ok bom criamos o código básico a base dele está toda aqui então aqui está criado o algoritmo que vai procurar pelo caminho mais próximo ou pelo caminho mais viável porém agora a gente tem que retornar o game object que a gente foi armazenando durante o nosso código vocês podem ver aqui better way igual a go better way igual a go porém esse retorno do game object tem que ser tem que estar posicionado estrategicamente pra não pra não acontecer erros então um bloco de código um bloco de código antes do código ser fechado por exemplo estão vendo aqui esse fecha chaves aqui se vocês olharem pra cima é aqui que o código fecha então uma linha pra cima vocês digitem return better way essa linha vai ser executada exatamente antes do código ser fechado então a gente vai ter a certeza de que todos os blocos de código vão retornar um valor porque no fim do código o valor é retornado então não tem nada além disso que possa ocasionalmente não retornar nada então a gente vai ter certeza de estar retornando um valor ok vamos salvar esse script vamos checar por erros vai ser incrível se não houver nenhum incrível acontecer não tem nenhum erro aqui show bom agora vamos vamos pro setup de uma cena para ela eu vou estar criando um cubo vou resetar a posição dele para você que está pensando agora eu vi o código eu vou copiar aqui eu vou fazer funcionar e vai dar tudo certo e eu estou feliz não é bem assim a gente tem que fazer algumas configurações antes de colocar de colocar o script para funcionar mesmo isso a gente já vai estar fazendo daqui a pouco eu vou nomear isso aqui vai ser meu ground meu chão esse aqui vai ser o meu player vou duplicar e aqui eu vou ter o meu enemy meu inimigo ok agora em enemy eu vou arrastar o meu search target system pronto no meu player eu vou adicionar a tag player porque a gente vai procurar por ela durante a execução do código se vocês não lembram aqui a gente tem a procura pela tag player e aqui embaixo também no nosso método follow temos aqui também a procura pela tag player ok mais uma coisa que a gente tem que fazer é que assim imagina que a gente esteja lançando uma linha um linecast do inimigo até o player apesar de não ter nada entre eles eles são considerados como colisórios então é preciso adicionar eles como exceção em colisão para que não retorne verdade não retorna que há um colisor entre eles sendo que não há eles mesmos que são confundidos como colisores isso aonde a gente não adiciona por padrão os objetos que foram foram postos como parâmetros de posição inicial e posição final não são exceções então a gente tem que adicionar isso como exceção manualmente então aqui a gente vem ao lado de tag temos layer então clicando em default adicionamos o layer ignore raycast então isso vai ignorar os linecasts os raycasts para que esses objetos com esse layer não sejam confundidos como colisores como sendo colisores no nosso inimigo a gente vai fazer a mesma coisa ignore raycast bom é provável que esse código já esteja funcionando mesmo eu não não vai funcionar não se eu executar vai dar um erro que eu não tenho nenhum waypoint na cena mesmo eu não tendo nenhum colisor entre eles eu preciso de um waypoint pelo menos com a tag waypoint para funcionar e isso que eu vou estar adicionando agora um empty que vai ser o meu waypoint vou até nomear ele para waypoint vou adicionar um ícone a ele nessa caixinha colorida esse losango caso ele não aparecer primeiro vocês tentem puxar ele para cima porque ele está muito para baixo esse lixo de bug aqui pronto por cima vou resetar a posição dele vamos ver ele um no eixo y ok ele está aparecendo bem mas caso ele não estivesse aparecendo de forma adequada vocês podem vir aqui nesse drop list gizmos e aumentar o tamanho dos gizmos 3d ou diminuir para que vocês possam visualizar melhor dependendo da distância que vocês estão dos objetos ok eu vou só checar se isso já está funcionando porque vocês podem ver que a gente não tem nada entre o caminho então a gente programou para quando não houver nada aqui na nossa void follow se não houver nada o valor o objeto aqui devemos seguir vai ser aquele com a tag player e ele está aqui o nosso player então como não tem nenhum colisor o inimigo deve se movimentar até o player vou dar um play para ver isso ah claro ainda ainda vou adicionando o waypoint eu não defini a tag dele eu preciso adicionar uma nova tag aqui então o nome dela é de waypoint tem que ser exatamente igual a um nome dado no script waypoint e aqui em waypoint em tag eu clico em waypoint agora sim aqui vocês podem ver que o objeto está se movendo até o objetivo final dele que é o o player então essa parte do script pelo menos está funcionando bom agora eu vou adicionar um cubo aliás eu posso criar a partir daqui da hierarquia tem esse botão create vou criar um cubo apresentar a posição dele mover ele em um no eixo y para que ele fique logo acima do chão vou mexer nas configurações de escala para que ele fique parecendo mais com uma parede mesmo essa parede não pode ter o layer ignore raycast ela precisa ter o layer default para que ela seja reconhecida como um colisor mesmo um colisor em potencial porém o waypoint precisa desse ignore raycast porque a gente viu no script que algumas linhas vão ser lançadas até o waypoint por exemplo aqui a gente vai checar do waypoint até o player então se o waypoint não tiver essa layer ele mesmo vai ser confundido como colisor e vai retornar a verdade mesmo que não haja um colisor entre o waypoint e o player isso afeta crucialmente o funcionamento do código não ia dar para ter um resultado interessante desse modo aqui vocês podem ver que eu tenho uma parede entre mim e o player e eu vou posicionar os os waypoints estrategicamente um em cada lado para que eu mesmo escolha o waypoint mais próximo de mim para eu poder seguir e depois seguir até o player aqui está posicionado mais ou menos no centro então eu creio que não vai haver diferença vamos apertar o play aqui olha só a gente tem o nosso inimigo indo até o waypoint e depois fazendo o trajeto até o player não sei se vocês puderam perceber mas ele passou por dentro da parede aqui é meio tenso então eu vou selecionar o meu inimigo e chegar aqui em component physics e rigidbody então eu vou adicionar um componente e rigidbody nele então ele não atravessa mais as paredes agora ele caminha um pouco sobre a parede ele fica flicando na parede um pouco mas são uns bugs que eu ainda tenho que corrigir ou talvez até trazendo o waypoint mais pro lado é que assim no momento em que ele detectar que ele tem um caminho visível até o player ele ignora o waypoint então o waypoint é só um ajudante ele não precisa necessariamente ir até o waypoint pra depois decidir o que ele tem que fazer isso aqui é interessante ou não dependendo do que você tá querendo mas eu acho interessante isso até porque por exemplo se eu adicionasse um waypoint aqui seria idiota ele ter que chegar até aqui pra depois seguir até o player então a hora que ele avista o player a hora que o linecast dele retorna false a hora que não há um colisor entre ele e o player ele já avança até o player isso é feito graças a essa parte do código na nossa void follow vocês podem ver aqui se tiver um colisor ele chama a função e tudo mais se não tiver um colisor o waypoint dele é o próprio player e ele já executa aqui o código em direção ao player ok agora a gente pode criar um pequeno cenário de testes pra testar mesmo se esse script tá funcionando vou duplicar essa parede vou trazer ela pros lados rotacionar quem sabe como eu falei no início da aula o script não é totalmente funcional ainda ele não vai funcionar como um patch fiending programado pra um jogo que você viu eu quero que seja igual a isso não vai ser no tempo que eu demorei pra fazer e no conhecimento do unit que eu tenho eu já eu já estou muito satisfeito com isso que eu consegui mas eu vou continuar ajustando pra que fique mais o melhor possível e o melhor de performance possível também então aqui eu estou adicionando só os obstáculos e depois eu vou estar adicionando os waypoints e então vocês podem perceber o modo como eu adiciono eles pra que eu use o menor número possível de waypoints né porque assim vocês viram lá o for each né o for each ele faz uma checagem em cada waypoint isso é meio pesado assim por exemplo se você tivesse vários waypoints imagina você fazendo essa checagem calculando a distância até cada um deles e vendo qual é o mais próximo e vendo qual não tem colisão isso feito em 0.01 segundos né então tem uma hora que o computador vai ficando mais lento é é óbvio isso então o menor número de waypoints é é bom de de usar eu vou duplicar eles eu vou posicionar eles principalmente nas entradas porque assim nas entradas por quê porque a hora que eu avistar meu player eu já vou poder ir direto a ele né então não vai precisar de waypoints levando até ele isso aqui é o o barato se não um início da entrada um fim da entrada um aqui pra pra caso eu esconder meu player nessa posição aqui então ele vem até aqui e vai pra lá um aqui um desse outro lado aqui um aqui infelizmente essa parte de adicionar os waypoints é meio chata tentando também manter um número de waypoints que mantenha a performance estável também é chato cuidar disso mas é melhor do que a inteligência artificial que nem dá pra ser chamada de inteligência que é simplesmente seguir o player quando tem uma uma parede você fica flicando na parede tentando achar que é um fantasma e tentar passar por dentro dela então é melhor do que isso ok vamos ver vamos dar um play aqui vamos até o nosso player olha só se a gente movimenta ele já tenta calcular um caminho pra que consiga acessar olha só que legal até se eu movo pro outro lado da cena olha ele tenta as vezes ele é meio burro mas ele tenta ele tenta ele tenta encontrar um caminho mais próximo as vezes ele não consegue encontrar o caminho porque falta waypoints por exemplo aqui em cima ele não soube que tinha esse caminho aqui então já trollei ele o ideal é adicionar waypoints dois em dois um pra um lado e outro pro outro lado como eu fiz aqui 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 também só que isso poderia pesar na parte de processamento então eu tento deixar isso não tão em uso olha só as vezes ele fica ah não sei pra onde é aqui pra onde é que eu vou pra onde é que eu vou ele fica indo de um lado pro outro mas se você move um pouco ele já detecta de novo como você vai ser um jogador você vai estar constantemente em movimento ele vai ele vai vai saber calcular calcular um point adequado depois nós temos umas coisas bizarras ainda que eu preciso ajustar as vezes esse retorno de um objeto nulo que trava pausa o jogo mas ele se vira legal cubinhos vira legal mais ou menos legal deixa eu dar uma entrada aqui então vamos lá Isso aqui também acontece as vezes Ele para no waypoint Fica chacoalhando de um lado para o outro Isso é porque ele não sabe o que fazer Não sabe o que fazer Tem que adicionar algumas exceções também É tudo no algoritmo É tudo no algoritmo que tem que ser programado Alguns ifs que tem que ser adicionados Então tudo isso tem que fazer Vocês podem ver que ele acha legal o caminho até Ficou um sistema bem interessante Apesar dos pesares Ficou uma coisa bem interessante Mas eu vou estar, como eu falei Vou estar tentando ajustar esse script como eu puder Então eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo Tem sido útil para vocês Esse script, essa aula mesmo Que tenha sido meio longa Mas eu passei alguns dias ajustando o script para poder postar o tutorial E depois mostrar para vocês esse trabalho Eu achei que foi bem interessante essa videoaula Então espero mesmo que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Se vocês comentem e cliquem em gostei embaixo do vídeo E se inscrevam no meu canal se for possível Favoritem também o vídeo para estar ajudando na divulgação E é isso aí Obrigado por assistir até o final Um abração e até a próxima